Para fazer esse Muscle Up, galera, vocês vão precisar de força e técnica. A força, vocês precisam estar conseguindo fazer boas repetições de pull-up. Umas 10 repetições de bons pull-ups, umas 10 repetições de bons dips na paralela, para a gente começar a fazer o trabalho de pull-up. A técnica, a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo hoje. Vamos pensar o seguinte, a gente vai fazer a subida na barra. Não vai ser aquela subida na barra com balanço. Quando a gente faz a subida na barra com balanço, a gente vai bem a frente, tem um balanço forte, que me traz lá para trás, longe da barra e aí eu subo na barra. Esse seria o balanço do Muscle Up com Keeping. No Muscle Up da calistenia, padrão, restrito, sem Keeping, a gente tem uma puxada. Ela não é totalmente na vertical, mas ela não pode ser muito afastada da barra. Senão fica difícil de eu conseguir entrar. No momento em que eu jogo uma pedra para cima, por exemplo, essa pedra ela sobe, 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 sobe. No momento que ela para lá em cima, ela começa a descer, certo? No momento que ela para aqui em cima, ela começa a descer. Então, se eu subir e parar aqui assim, eu vou subir e vou bater com o peito na barra. Eu vou mostrar depois na barra mais alta com o elástico o que acontece. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que subir na diagonal, perto da barra, para quando eu chegar em cima eu conseguir entrar na barra. Se eu puxo muito na vertical, fica difícil de eu fazer o movimento circular, fica difícil de eu conseguir girar em torno da barra. Então, eu não posso me afastar, mas também não posso puxar muito na vertical. A não ser que eu tenha muita força para puxar totalmente reto e conseguir fazer a subida sem nem entrar na barra. Então, eu preciso fazer a puxada levemente na diagonal. A gente vai trabalhar aqui na barra baixa com o Jump Muscle Up, uma ótima ferramenta para vocês irem entendendo o movimento. Um erro comum, já para você já pegar de cara, um erro comum aqui nesse movimento é eu começar ele dessa forma. É eu começar o meu movimento indo para trás. Dessa forma, eu tenho balanço me jogando para trás. Quando eu for para a barra alta, não é isso que vai acontecer. Na barra alta, eu desço e desço na diagonal para baixo e subo na diagonal. Eu não desço na diagonal, eu vou para trás para depois subir. Então, eu preciso subir na diagonal. Segundo erro bem comum. Daqui, eu vou subir. A minha pegada, ela não pode estar dessa forma. A minha pegada, se ela estiver dessa forma, como se fosse fazer um pull-up normal, eu não consigo entrar na barra. O meu punho vai ficar toda a carga abaixo da barra. Então, eu preciso fazer uma pegada. Não precisa ser totalmente falsa. Não vou fazer o Muscle Up Slow. Então, eu vou fazer uma pegada levemente falsa. Agarrar a barra com o dedão e segurar firme. Dessa forma, fica mais fácil para eu empurrar a barra para baixo. Lembra que é uma puxada empurrando a barra para baixo. O que a gente faz? Que a gente puxa empurrando. Hussein Deep, Hussein Push Up. Então, se vocês não viram esses vídeos, segue na tela aí. O Jefferson colocou os links para vocês darem uma assistidinha antes de virem para o Muscle Up. Que vai ajudar muito para vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui hoje. Então, fiz a minha pegada levemente falsa. Me posicionei lá embaixo. Faço a minha ativação de pull-up, já com o meu tronco levemente na diagonal. Meu tronco não precisa estar totalmente na vertical. Ele deve estar levemente na diagonal. Aqui eu vou fazer a puxada fechando o abdômen e empurrando a barra para baixo. E entro na barra. Vou fazer a descida, rente a barra, mantenho a minha pegada, não relaxo por completo. Fiz a descida, ativo as costas e subiu na barra. Fiz a descida, ativo as costas e subiu na barra. É normal nesse momento a gente perder um pouquinho o ombro. O ombro subir, perder um pouco de estabilização por falta de equilíbrio. Vai se preocupando muito em deprimir os ombros. Imagina o seguinte. Quando eu faço o meu pull-up. Se eu tiver com o meu ombro elevado, instável, a barra vai estar nessa altura. Se eu tiver com o meu ombro em depressão, a barra vai estar nessa altura. Então fica muito mais fácil de eu conseguir subir no Muscle Up. Então quando for empurrar a barra para baixo, se foca muito em fazer a depressão dos ombros e manter essa depressão dos ombros. Eu faço o salto e no momento em que a pedra fica leve. Eu falei, eu fiz a analogia com a pedra, né? Me joguei para cima, ficou leve. Eu tento entrar com o meu punho. Faço o salto, ficou leve, entro no punho e seguro na posição. Se vocês não fizerem essa rotação, vai começar a sentir desconforto no punho. Vocês vão começar a colocar muita carga com o punho em extensão. Isso aí vai ser um problema. Então já de cara, na barra baixa, pega a técnica da melhor forma possível. Tá bem feito aqui, tá ok, tá tranquilo. O que que eu posso fazer? Pegar uma barra um pouco mais alta e ir fazendo o trabalho usando cada vez menos as pernas. Conforme a barra for subindo, eu não vou dar conta de fazer força só com as pernas. E vou precisar usar mais ainda a minha musculatura de dorsal, meu tríceps, empurrando a barra para baixo. Feito isso, a gente vai para a barra alta. Na barra alta, a gente já vai pegar um elástico bem grosso. Um elástico bem grosso. Pô, mas eu já faço pull up com carga, não tem problema. A força vocês já tem. O importante agora é a gente melhorar a técnica. E a técnica a gente deixa a carga o mais baixo possível para vocês não se machucar e para facilitar o aprendizado. Eu coloco o meu pé no elástico, faço a minha pegada levemente falsa. E aqui o que que a gente pode pensar que eu falei ali antes, né? Que a gente não pode ter muito balanço. Olha o que que acontece se eu faço com um pouco mais de balanço do que eu preciso. Quase subi, mas eu faço o muscle up tranquilamente sem elástico. E com o elástico verde eu ainda não consegui. Então olha só, eu vou lá atrás, ó. Quase subo, mas eu perco muito tempo. Eu me projeto para trás. O elástico, ele está fazendo força nesse sentido, ó. E é nesse sentido que eu tenho que subir. Então não adianta eu ir lá na frente e querer ir em direção ao fundo da academia. Ir lá para trás. O meu movimento, ele é mais rente a barra. Se eu não faço balanço nenhum, se eu puxo daqui na vertical, ó. O elástico muitas vezes me puxa também por falta de ativação de glúteo. Mas eu não consigo fazer o contorno da barra. Olha só agora. Um leve balanço. Um leve balanço. É só isso que eu preciso, ó. É só isso que eu preciso. Eu alongo meu dorsal, alongo o elástico e aí eu faço a puxada. Um leve balanço e... Leve balanço e... Olha onde que eu desço, ó. Desço na diagonal, levemente à frente. E aqui eu vou fazer minha puxada. Erro comum. Erro comum. Eu desço da barra e relaxo. Se eu relaxo, eu perco componente elástico. Eu perco potência. Vamos fazer de novo. Estou em cima da barra, vou descer. Solto. E aí não consigo fazer a puxada. Eu tenho que pensar... Eu tenho que pensar que a minha musculatura é como o elástico. Eu tenho que pensar que eu tenho que auxiliar o elástico nessa direção. Então eu não posso me soltar. Se eu me solto, vai ser mais carga ainda me jogando pra baixo. Até teve um aluno meu que falou uma vez. Pô, mas eu pensei que era tipo um estilingue. E aí se eu me jogasse pra baixo, o elástico ia esticar mais. E aí ia me puxar mais. Só que isso aqui não é pra ser feito com o elástico. É pra ser feito com a musculatura de vocês. A musculatura de vocês é o elástico. E aí se eu largo com muita carga, relaxando, não vai ter músculo pra me jogar pra cima. Só o elástico não vai dar conta. Momento que ficar fácil com esse elástico verde? Fácil mesmo. Consigo fazer cinco perfeitas, sem errar. Sem entrar um braço, depois o outro. Entrando justinho, com os ombros baixos, com o corpo firme, com a perna estendida. Se eu deixo a perna flexionar, olha o que acontece. Subiu. Subiu, né? Mas subiu fazendo força. Subiu sabe por quê? Porque eu já faço musculatura. Porque quando eu flexiono a perna, eu perco toda a tensão do elástico. Então o elástico não vai estar me ajudando. Se eu deixo a perna dura, o elástico me ajuda. Fica muito mais fácil pra eu fazer os movimentos. Então a perna não pode flexionar. Depois, quando você começar a fazer o balanço, a fazer a entrada do muscle up na barra sem elástico, a perna flexionar um pouquinho, ok? Aí é uma forma de você se ajudar trazendo o joelho. Mais ou menos dessa forma, só pra vocês entenderem. Entrei lá na frente, trago o joelho e subiu no muscle up. Essa é uma forma da gente se auxiliar com o keeping de joelho. Não é aquele balanção. É só uma forma de eu diminuir a carga, diminuir a fase de subida. Fazer com que eu quebre a inércia através da minha flexão de quadril. E aí com isso fica mais fácil vocês conseguirem subir. Pego um elástico mais fino e vou me desenvolvendo. Quando vocês forem entrar na barra, uma forma também legal que eu gosto de fazer, não é ficar parado embaixo da barra, balançando. Aqui muitas vezes vocês estão com o dorsal de vocês relaxado. Eu gosto de entrar na barra mais ou menos daqui. Aí eu entro na barra, mas não com o braço estendido. Eu entro na barra com o braço flexionado, como se eu estivesse alongando de um pull up e aí eu faço a puxada. Então eu entro na barra, viram que eu caí na barra dessa forma. Caí na barra dessa forma, eu alongo e faço a puxada. Aí com isso eu tenho um componente elástico, com isso eu gero mais potência. A minha primeira repetição dessa forma fica muito mais fácil do que se eu tivesse com o braço totalmente estendido. Então eu entrei na barra, alonga e aqui eu vou puxar. Entrei na barra, alonga e aí eu vou puxar. E aí eu faço meu movimento de subida na barra. Para você que está começando a prática, não se preocupa muito agora no começo em fazer a subida lá no topo. O mais difícil para a gente aqui é chegar em cima da barra. Então não se desgasta fazendo a extensão de cotovelo. Vou entrar na barra, rígido. Posso até dar o pulinho, como eu faço sem o elástico. Posso até dar o pulinho. Mergulhou aí. Bom, parou nessa posição. Ombro baixo. Mergulhou aí. Bom, com isso você não se desgasta. Você vai trabalhar melhor o seu tempo, aproveitando melhor o seu tempo para melhorar o movimento. Uma outra dica bem importante é você pensar o seguinte. Vai fazer força. É o meu tríceps para empurrar a barra nesse sentido. Certo? Para empurrar a barra nesse sentido. Então cuidado com a rotação interna. Vocês não vão deixar rodar de forma interna o ombro de vocês. Com isso, a tendência no tríceps é fazer esse movimento. Se eu já cheguei lá em cima, eu até consigo ficar. Agora se eu estou no meio do caminho, ele não vai estar fazendo força. Então quando for entrar no Muscle Up, se foca em rotação externa. Rotação externa. Cotovelo aponta para baixo. Aqui eu empurro forte a barra para baixo. E aí eu entro. Não dessa forma. Sempre com rotação externa. Empurrando a barra. Utilizando o máximo possível o tríceps de vocês. Se você já conseguiu fazer o seu movimento. Quer descobrir novas formas de fazer o Muscle Up. Quer aumentar o número de repetições. Melhorar sua performance. Logo, logo a gente está lançando um curso de calistenia online. Onde você vai se tornar um especialista. Não só em Muscle Up. Mas na calistenia como um todo. Então se você tem interesse nesse material. Não esquece de preencher o link que aparece na descrição. Enviar esse conteúdo aí. Para os colegas de vocês que também treinam calistenia. Que também passam por algumas dificuldades. E dessa forma a gente vai atingir o maior número de pessoas. Vai poder contribuir aí com o desenvolvimento do esporte. Valeu galera. Bons treinos. Tchau. 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 Tchau.